Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misture fubá com leite de coco e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha que fica pronta em 5 minutos na boca do fogão, sem trigo, sem ovo. É uma receitinha que em 5 minutinhos está pronta. É uma delícia, pessoal, muito, muito deliciosa e muito fácil. É uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas 2 copos de fubá, meio copo de leite de coco ou leite normal. Você pode usar qualquer leite que você preferir. Pode ser aquele leite em pó que você mistura com água, pode ser aquele de leite de vaca. Qualquer leite dá certo, qualquer um. 2 colheres de açúcar, 1 colherzinha de sal e 3 copos de água e 1 colher de margarina. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo. Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá. Pessoal, o primeiro passo qual é? A gente pega uma panela, você pega a panela que você preferir. E aqui a gente vai colocar... Quantos copos d'água, Sarinha? 3 copos de água. E a medida do copo é de 200 ml. Isso mesmo, pessoal. A gente agora vai temperar. Lembrando que agora, porque eu já liguei o fogo, tá, pessoal? A gente vai temperar essa água. A gente vai colocar o quê? 1 colherzinha de sal. 1 colher de margarina. Ou manteiga da sua preferência, tá, pessoal? 2 colheres de açúcar. Isso mesmo. E agora? 100 ml de leite. Qualquer leite que você preferir, nós vamos usar o leite de coco. Isso mesmo, pessoal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma... Vamos deixar aqui, pessoal, ele ferver. Já já ele ferve. Vamos deixar uns 2 minutinhos. Quando ele começar a ferver, a gente volta para a gente continuar essa delícia de receita. Então, até já. Então, pessoal, voltando. Já começou a ferver. Esse é o ponto certo da gente colocar agora o quê, Sarinha? Os 2 copos de fubá. Isso mesmo. Você pega uma colher e vai fazendo isso, pessoal. Vai colocando. E já vai, ó, mexendo para desmanchar esses gruminhos. Colocamos um copo. Agora a gente vai colocar o outro. Pronto. E aqui você vai fazer só isso. Misturar. Bem misturadinho. O pessoal fica pronto bem rapidinho, tá? Como vocês estão vendo, ó. Rapidinho. Aí você vai fazendo isso, ó. Mexendo bem rápido. Pra desmanchar esses gruminhos que ficam. Se você quiser abaixar um pouco o fogo. Deixar aquele fogo bem baixinho pra evitar de queimar. Você pode baixar. O ponto certo que tá pronto. Qual é? É quando você vê que ele automaticamente, pessoal, ele começa a se soltar do fundo da panela. Ele começa a aparecer aquela massa de coxinha. Automaticamente se solta do fundo da panela. Como vocês viram, o preparo dele, pessoal, é bem rapidinho. Bem rápido. Ele já se transformou desse jeitinho aqui, ó. A gente tá bem cozidinho. Esse é o ponto certo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai desligar o fogo. Vamos levar lá pra bancada. Pra gente mostrar pra vocês. Então, vamos lá. A gente colocou aqui na bancada. Como vocês estão vendo, o que é que a gente vai fazer agora? Mostra aqui, Sarinha. A gente vai colocar nessa vasilha que vocês estão vendo. Mas você pode colocar, pessoal, também. Num prato, tá? A gente vai colocar nessa vasilha por quê, Sarinha? Pra ficar com o formato de bolinho. Isso. A gente vai colocar, ó, toda a receitinha dentro dessa vasilha. Como vocês viram aqui. Mostra aqui, Sarinha. O fundo, ó. Não gruda. Não queima. Nada disso. E o que é que a gente vai fazer agora? Pegar aqui uma colher e ajeitar. A gente vai deixar, pessoal, uns três minutinhos aqui. Até ficar esse formatinho de bolinho. E já, já a gente volta. Então, pessoal. Voltando, a gente deixa uns três minutinhos até dar uma esfriada. E já pegar a consistência. Olha, agora a gente pega aqui um prato. E a gente vai desenformar nesse prato, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha, ele solta bem rapidinho, como vocês estão vendo. Olha aí, pessoal. Tá servido com cafezinho quente. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar um pedaço pra mostrar pra vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes. sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha como tá lindo, pessoal. Tá muito lindo. E agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Isso mesmo, pessoal. Então, vamos lá. E aí, então, servido com cafezinho quente. É tudo de bom. Pessoal, está uma delícia. Nota 10. Eu gostei muito. Se você nunca fez, faça que vocês vão gostar muito. Porque é muito delicioso. E sem contar o quê, Sarinha? Que rende bastante. Então, é isso, pessoal. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando a gente vai chegar nesse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.